Fala galera, tô aqui hoje com o Robert. Robert, meu sócio em um dos meus projetos, né? E a história dele recente, cara, é uma história que todo mundo aí vai conhecer agora, né? Ele trabalha no ramo de vidros, do vidros também, né? Então é uma correria danada pra ganhar dinheiro. Trabalhando mais do que o corpo, né? O corpo permite. E aí, dois meses atrás, um mês? Deu 50 dias atrás. Então 50 dias atrás, ele tava fazendo o serviço, né? Caiu de cima do telhado que ele tava fazendo, telhado de vidro. E aí, rapaz, teve um BO violento que quase perdeu a vida, cara. Aí, conta aí como é que foi o processo que você foi na UPA e tal. Era um sábado de sol, então eu tava na correria pra poder acabar o telhado rápido. E colocando com velocidade, sendo que o vidro você tem que ter cuidado, é melindroso pra trabalhar, pra manusear ele. E eu falei com o ajudante, vamos rápido, manusear. E aí, aconteceu que bateu um com o outro e nisso eu desci. De 5 metros de altura, caí de costa numa escada. E aí, a gente achou que não tinha nada, foi pro hospital. É, teve vários cortes, né? Pode ver aqui. De, tive que dar ponto e o problema era em ter. Aí, fui transferido pra um outro hospital, que fez a tomografia e constou que tava com um ferimento no baço, grau 4. Aí, tive que tirar ele, passei pela cirurgia e lá o médico falou que eu tive morto. Então, graças a Deus, tudo ocorreu bem, mas hoje vivo sem um órgão devido à correria que eu, por causa de um vidro, né? Por causa de um valor que eu queria rápido. Então, hoje vejo que tem que trabalhar mais tranquilo e fazer as coisas da forma certa. Visar o lucro sim, mas é pensar antes de fazer, porque questão de segundos, você pode perder a vida, perder um órgão. Então, galera, e a lição que fica aí é a seguinte, cara. O que vai adiantar você ganhar lá seus milhões de reais e numa dessas aí você perde a vida? Então, não adianta, cara. Fica ligado. Vamos trabalhar com inteligência. O vídeo de ontem, vocês já viram, né? Foi a respeito dos números. Então, não adianta, cara. Tem que sentar todo dia e analisar. Tá dando certo? Pô, vamos continuar. Dá pra crescer? Vamos continuar. Então, fica aí a história, né? Então, sem correria, vamos trabalhar com inteligência, viu? Valeu!